Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com o nosso programa, segundo bloco começando, deixa eu trocar a trilha aqui rapidinho Deixa eu fazer um esqueminha rápido aqui, porque eu tenho que divulgar esse projeto aqui Que é muito bacana e o Bandeirada tá incluído nisso pra ajudar um pouco mais quem precisa, né? Se trata da ação social Abraço Coletivo Lar Ternura, que visa arrecadar fundos para a Associação Lar Ternura Instituição de Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais em Situação de Abrigo Ela foi fundada em 1980 por Ema Carvalho e atualmente assiste 19 pessoas, jovens e adultos, entre 19 e 61 anos Por ser uma organização não governamental, Lar Ternura vive apenas de doações Por isso, foi escolhido para a primeira ação social coletiva da comunidade de automobilismo Ao qual o Bandeirada foi convidado pelas organizadoras, né? Quem tá organizando toda essa ação, que é a Cíntia Venâncio, do boletim do PADOC E a Giane Casaletti, eu acho que acerteu o sobrenome Que faz todo o trabalho em prol da instituição também Ela não é do Lar, mas tá na organização de todo esse evento, desse abraço coletivo O nome escolhido foi F1TT Foi escolhido para a comunidade porque é que tem o maior engajamento no Twitter O Lar Aceita Voluntários, possui um programa próprio de doação contínua Chamado Campanha dos Mil Anjos As pessoas podem procurar o Instagram, vou falar daqui a pouquinho O Instagram da instituição para poder saber mais E se tiver alguém que queira fazer trabalho voluntário, o pessoal pode mandar bala Tem gente até, estão precisando inclusive de gente que atualize o site Então se você tá disposto a fazer trabalho voluntário, entende de informática Entende um pouquinho dessa parte de web Pode ajudar também Passar os contatos, né? Do Lar Ternura São Camilo Telefone DDD11 37825949 O site é o larternura.org.br O e-mail larternura.org.br Instagram arroba lar underline ternura No Facebook é só procurar como larternura01 Se você quiser fazer sua doação, os dois principais modos PicPay, é só procurar larternura E no Vaquinha, anota aí pessoal HTTP, dois pontos, duas barras Vaca, com K Ponto, me, M-E Barra, 1421945 E aí pode colaborar com essa causa Pode colaborar com o larternura Bandeirada sim, envolvido em ações E sempre que a gente tiver oportunidade de poder divulgar A gente vai divulgar Hashtag oficial A gente, em todas as postagens dessa semana A gente vai colocar a hashtag Então, tralha, abraço, lar, ternura Podem usar, podem divulgar Fique à vontade E, primeiro, pro Bandeirada, uma honra Poder servir como instrumento de divulgação De solidariedade E tudo que tiver ao nosso alcance A gente vai fazer, pessoal Então, tá aí O nosso A nossa primeira grande ação De 2021 E muito sucesso Pra essa campanha Que todos os envolvidos Cheguem ao seu objetivo De conseguir Aumentar as doações E os recursos Do Larternura São Camilo E na boa, gente Cara, não existe nada mais gratificante Do que ajudar sem querer nada em troca Ainda mais com pessoas portadoras de necessidades especiais Eu já tive essa experiência Eu já tive essa experiência trabalhando Tudo bem, o Rodrigo não é fã Mas eu já trabalhei em estágio Num rodeio aqui da região de Campinas E tive experiência com isso Cara, foi muito tocante O sujeito desse aqui De um metro e noventa Saiu um suor em excesso dos olhos Trabalho voluntário é sempre muito bom Muito tempo Eu fiz trabalho voluntário Numa paróquia aqui Perto de Perto aqui de casa E É sempre muito positivo É sempre muito gratificante Pro corpo E pra nossa mente Então Fica aí o recado Pessoal Durante toda a semana A gente vai sempre com a hashtag Pra Lembrar sempre da Da campanha E eu vou aguardar a Cintia e a Giane Pra Saber como a gente pode divulgar Vai ter postagem também Essa semana Tem os As fotos oficiais Os cartazes oficiais Da divulgação E Se tiver da nossa alçada A gente vai fazer Ajudar alguém Nunca será um Um empecilho Digue Com certeza Hora dos abraços Vamos deixar pro próximo bloco, né Tá na hora de mais uma Perspectiva Faltam só duas Hoje, semana que vem A gente encerra a nossa Perspectiva 2021 Porque agora é hora da Stock Car Stock Car Já são 30 pilotos Confirmados No grid Da temporada 2021 Da Stock Car Que já era pra ter começado Né Mas Não começou ainda Estamos Estamos No aguardo Sobre Como que vai Se comportar O calendário Da categoria Porque era pra começar Nesse dia 25 Lá No Velopark Mas já tá A definir Depende de qual Estado Tiver melhor Eles vão enfiar A corrida Mas por enquanto A data Tá confirmada 25 de abril Amém Que dê E o troféu Melhor estilo Carros Que agora é um pistão Sensacional Ficou lindo o troféu Fora o troféu De campeão Que é uma É Não Gente Eu vi o troféu De perto É espetacular Sabe Aquela Aquela Joia Bem lapidada O troféu Foi muito bem Desenhado O melhor estilo Poderoso Castiga É bonito Pra caralho É bonito Pra caralho Exatamente Quando eu vi O Quando eu vi O vendo aquela Olha isso na parede Exatamente Bom Então 25 de abril Tá definido Por enquanto A data Não tem lugar ainda Ainda tem duas semanas Pra correr aí um pouquinho É Vamos colaborar Né Brasil Colaborar um pouquinho Faz bem Agora que o senhor Genô Decidiu Que o Ministério da Saúde Pode Divulgar Um pouquinho A campanha Pra uso de máscara De distanciamento Mas não vem ao caso Vem ao caso Que a Estocar Tá torcendo Pra as coisas Tranquilizarem E ter corrida 16 de maio Interlagos 20 de junho Goiânia 11 de julho Cascavel 1º de agosto A definir também Seria a prova De Santa Cruz Do Sul Mas Talvez Seja adiada Aliás Vou até ver Quando que é Que tava A prova De 1º de agosto Pra poder ver Direitinho no calendário Porque eu tenho O calendário antigo Só como eu tô vendo No site da Stock Eles já colocaram A definir Nessas duas datas O campeonato Começaria em Londrina Eu falei Veloparque Mas esquece Londrina Agora é dia 25 Já não vai começar Por enquanto Aí viria Interlagos Viria Goiânia Depois Cascavel Aí dia 1º de agosto Tá ainda TBA Pode ser o Veloparque Pode ser o Veloparque Que não tem data ainda Aí dia 15 de agosto Curitiba 19 de setembro Santa Cruz do Sul 24 de outubro Velotitá 21 de novembro Goiânia E 12 de dezembro A definir Deve ser Interlagos Pra definir O campeão Muita gente diz Que pode ter prova Em Campo Grande Dependendo da situação De como tiver no Mato Grosso Se tiver melhor Que o Rio Grande do Sul Ou que o Paraná Pode ter prova Em Campo Grande Aliás um colega meu Veio me falar Pô Campo Grande É tão parecida Com Jacarepaguá Você olha o traçado Você fala Pô é parecido mesmo Os caras podiam Fazer uma reforminha aqui Transformar no circuito Jacarepaguá Trazer de volta Sério mesmo O circuito Lembra muito Uma boa parte E tem espaço Pra caramba Ali no Orlando Moro Em volta É só É só terrão Dá pra fazer Bastante coisa Dupla Antes de eu começar A A falar dos pilotos Sobre a categoria O que vocês esperam Pra esse ano Transmissão da Band Em TV aberta Transmissão do Sport TV Na TV fechada Transmissão em todas As mídias da categoria E Nessa semana Foi anunciado Semana passada Agora foi anunciada A transmissão Pelo canal Auto Vídeos É a nova parceira Da Stock Car Também E aí povo Cara Muita gente Voltando Pro BR Pra ser feliz O bicho Vai pegar De forma Insana Vai ser A versão Mais hard Do Das Das 500 milhas A granja Viana Que cara Tony Canan Rubens Barrichello Felipe Massa Nelsinho Piquet Cara O negócio Vai ser legal Velho Vai ser muito Da hora Vai ser muito Da hora mesmo Eric Cara Parece que Eu tô achando Que vai E pelo que eu tô vendo Aqui também Do Do Da lista Dos pilotos Cara Cara Vai ser muito interessante Essa temporada Vai ser bem interessante Vai ser bem interessante Já tendo tudo Pra ser Bem melhor Do que já vinha Assim Pra confirmar O crescimento Porque tava crescendo Bastante legal Vai ter mais dois Toyotas no grid Eram oito ano passado Esse ano serão dez Então isso também É um lado positivo Da categoria Lembrando que As fontes Muito confiáveis Já confirmaram Que a Nissan Entra em 2022 Então é bom A Nissan começar A ver aí A cambada toda Podia trazer o João Paulo Oliveira Pra correr aqui Não ia me importar Não ia achar ruim não né De jeito nenhum Podia vir à vontade Ah não duvida não hein Não duvida não Porque muitas vezes Não vai conseguir data E quem sabe E ele gosta De correr na escola E quem sabe Ano que vem Isso tenha passado Quem não tem Aquela coisa tipo Vir pra cá Ou vai pra lá Tem que ficar Quinze dias De estaleiro Fechado De molho Tomara que esteja Um negócio mais suave Bom vamos aos pilotos Pessoal Vai abrir as praças Aos circuitos Bom eu torço Pra ter prova No Velopark É uma pena Esse ano Vai ter que escolher Então você tem Londrina Você tem Velopark A última A última É uma pena Que Tarumã Ainda não esteja Com as reformas Feitas Que precisa E são reformas Pelo que eu sei São simples Porém urgentes Tem que se fazer lá Então por enquanto Não vai ter prova Em Tarumã É uma pena Só que comemorou Quarenta anos de existência E não correm em Tarumã É uma pena O que fazem com Automobilismo no Brasil Mais um dia Como diria Renato Russo Mas eu sei que um dia A gente aprende Vamos aos pilotos Mesmo esquema Que eu estou fazendo Desde que a gente Começou a perspectiva Eric Von Draxler Blau Motorsport 18 Alan Codair 70 Diego Nunes A bordo do Chevrolet Cruze Já começamos Com o número né É Só pra falar Que a Blau Motorsport Na verdade é a TMG É a grande equipe Do Thiago Meneghel Que ano passado Com o dinheiro do Marcelo Han Com o dinheiro do Marcelo Han Que é o dono da Blau Que brinca de ser piloto Por aí Pelo menos ele não faz feio Tem uns aí Que faz feio pra caramba E aí O Nil Gostaram Teve bom resultado Alan Codair Ganhou corrida no passado Ó vamos embora Vamos manter a parceria Ó boa Acho que dá É o pessoal que dá É a Blau parece que Ganha também Ah dupla não Desculpa gente Trio Vai ter a Blau 2 Que vai ser ali Pra enfiar o Christian Han Pra correr Esse já tem que começar A mostrar Se vale a pena Ser piloto Tem toda oportunidade E não emplaca Christian Vai começar a acelerar Um pouquinho Vai pelo amor de Deus Carlos Martins Vamos lá Vamos Tô esperando você falar Ah tá Tô falando da Blau Cara É da Blau Eu pensei que você ia falar O Eric Uma equipe E eu outra Não não Você vou alternando assim Tá não Falando sobre Blau Bom O Christian Han Tem que dar uma engrenada Senão vai ser aquela coisa Tô aqui por causa do papai Alan Espero que volte Até aquela crescente Que deu no ano passado Diego Nunes Cara Mas ele foi bem Mas ele foi bem Ano passado Sabe qual é o problema Da Stock Carlos É muita gente boa Então as vezes Você vê um piloto Que é bom Num dia tá Ganhando corrida Num outro Tá andando em 20º É igual na Nasca Verdade É muito nome equilibrado Mas o Diego Nunes Foi bem ano passado Sim Não Inegável Mas cara Fica naquela coisa Trave 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 É Entendeu O problema é que tem muita gente Nessa situação na Stock Muita gente Verdade Verdade Carlos Vou continuar contigo agora Cavaleiro Esportes A bordo do Chevrolet Denis Navarro E Marcos Gomes Dupla legal Os caras Os caras Tão prometendo Sim O seu cavaleiro Não tá afim De De ficar Na rabeira Não Não Ele quer Uma dupla de respeito Trouxe uma duplinha De respeito E espere Bons resultados Quiçá a vitória Do Marquinhos É O DNA O DNA Gomes ali Fala alto Fala alto Eric Von Draxler Eric Eu acho que o Eric Deve ter caído Ou tá no mudo Ele tá no mudo Rapidinho Sem contar que o Marquinhos Tá com Tá com uma injeção De ânimo a mais Também Que a gente vai falar Depois no Sexta Marcha Sim Ele vai ser Piloto Vai ser piloto Do ECT Integral É uma injeção De ânimo Com certeza Né O Eric O Marcos Gomes É um Que tipo Já mostrou Que o DNA Dele deu certo Né Sim O dele deu certo Já foi campeão Da categoria E tudo mais Eric Continuando contigo Ó Crown Racing Cacabueno E Beto Monteiro Sim Ouvintes Beto Monteiro Da Truck Vai se aventurar Na Stock Em tempo integral Também Dois pilotos Que não tem Tipo assim Que não tem muito A perder O Cacá Não tem mais nada Pra provar Não tem mais nada Pra provar O Cacá não tem o que provar E o Beto Monteiro Não tem o que perder Vai ser tipo É É Aqueles São Aqueles Que você vai ter que ficar Dá pra você ficar de olho Pode surpreender Vontade de Chevrolet Também Esqueci de falar isso Carlos Opa Voltei Bom A Crown Cara Uma dupla É aquela dupla Que tipo Se você puxa na internet Os dois Seu pacote de dados Vai pro espaço É Experiência não vai faltar Com certeza Sim E no quesito Turismo Cacá Mais do que comprovado É aquele Verificado Do Twitter Da vida Verificado Aprovado Corroborado E não foi aquela coisa Tipo de É filho do Galvão Não Ele provou ser piloto E Beto Monteiro No quesito Caminhão Cara O calibre dele É grossíssimo E a experiência Que ele tem também No caso Em turismo Com Porsche Nada declarado Faz muito tempo Que ele não anda Em turismo Vai ser interessantíssimo Ver o Beto Monteiro Correndo Bom Agora O Sarrafo Sobe Carlos Martins Também de Chevrolet Cruze Eurofarm RC Daniel Serra E Ricardo Maurício Também É dupla É um nível Vou colocar O Sarrafo Subiu dois níveis Que são dois Postulantes A título A gente não pode Tirar ele De qualquer Top 5 Para disputar Título Nos últimos anos A estoque Haja visto Que o Daniel Serra Foi tricampeão Consecutivo Sim Repetindo o feito Do pai De um talzinho De Ingo Rockman Aí Um Zé Ruela Né É Ou seja Erick Von Draxler O cara que não sabia Brincar Não sabia Aquele lá Era covardia Erick Von Draxler Quando se trata Da equipe De Rosinei Campos Não se espera Menos do que Disputar o título Né O time Do Rosinei O Rosinei Mó empacuante Comparando É o Penske Da Stock Car É o cara Que entra Para ganhar E outra coisa Que eu falei Lá de Cacabuelo Que ele não tinha Nada para provar O Cacabuelo Ele é só Tirando o Ingo Rockman Que Ingo Rockman É um É um É um Caso Muita parte É só o maior Campeão Da Stock Car Sim Ele é o segundo Na lista Tem cinco títulos Ele é como se fosse O Pepe No Santos Né Sou o maior Campeão Da Stock Car Não mas o Ingo Não conta Mas você tem quatro Títulos O Ingo Não conta O Ingo É de outro planeta Quatro não O Kaká tem cinco Não é O Kaká é penta Ainda sim Eu acho que é Não são cinco São cinco São cinco É cinco títulos Não tô ficando doido ainda Então que bom É E como eu falei Ser só o maior campeão Da Stock Car Tirando Tirando a lenda Ingo Rockman Agora voltando ao Rosinei O time dele Vem fortíssimo Daniel Serra E o Ricardo Maurício São Gabaritadíssimos São dois Tricampeões Da Stock Inclusive o Ricardo Maurício É o atual O Ricardo Maurício É inclusive o atual Campeão Mas usa o número 90 Por quê Exatamente É Não existe um Para campeão Na Stock Qualquer um pode usar O número 1 Vou lá correr Com o número 1 É O Pisoni Usou tanto tempo Então vai vendo A situação Vamos continuar Os Chevroles Eu vou pular Algumas equipes Aqui na lista Vamos continuar Com os Chevroles Nós vamos estourar Esse bloco Tenho certeza É Hot Car Que eu já afirmo Aqui que tem A minha torcida Tá Porque é a equipe Da Bárbara Rodrigues E A Erika Prado Do Dupla Aerodinâmica Agora está trabalhando Lá também Como engenheira Então tem minha torcida Fala o que quiser Tuca Antoniaz E Felipe Lapena Tem minha torcida A Erika Não é Antonize não? Antoniaz Está escrito errado Está escrito errado Alguém comeu uma letra Estava com fome Moisés E comeu uma letra gorda Ainda por cima Vai Ah cara Eu Assim Não Assim Essa dupla Essa eu não conheço muito Acho que também Estou achando Que vai ser Essa temporada De aprendizado Eu acho Mais ou menos Lapena já é um piloto Bom Não É um piloto De meio Muito Esses dois tem Muito E o Lapena Volta pra equipe O Lapena Já teve Correndo uma hot car Volta E Carlos Bom Eu ia falar isso Toda carga emotiva Trazida de 2020 Não tem quem não torça por eles Não Cara E aquela coisa É aquela equipe Todo mundo vai olhar Sabe tipo A portuguesa da vida Tipo A segunda torcida Sim É tipo Como se fosse a portuguesa Tipo América no Rio Tipo América no Rio Isso Estou pra falar Em América Nada a ver Mas vamos continuar Com o próximo Próximo equipe Da Chevrolet Aqui Mais uma Forte Carlos Martins KTF Lucas Foreste Guilherme Salas E Pedro Cardoso Caraca Nova Já chegando Fazendo frente Isso é legal Com o aporte financeiro Por trás Bom Também Vindo da América.net Só podia melhorar Um pouco A internet Né Bortoleto É Podia melhorar Um pouquinho Podia parar De travar Que o que eu escuto De reclamação Rodrigo Faz um favorzinho Pra gente Pega sua mão direita E segura a língua Também Que tá no veneno É Tá no veneno Tá só no time Mas não tira o mérito Da equipe É óbvio Óbvio Que não tira o mérito Próxima Chevrolet Eric Von Draxler Também O nível Já tá começando A mudar Aqui Shelby Power Galidio Osman E Atila Abreu Aliás O nome Da equipe É Shelby Power Mas na verdade É a Poli Motorsports Do Polenta Aham Muitos anos Como engenheiro E como mecânico Na equipe Do Rosinei Campos Agora vai pra Vô Solo Com o Atila Abreu Que é um que precisa Urgente de um título E o Galidio Osman Que é um cara Muito regular É outra equipe Cadê mais uma Chevrolet RSF Racing Carro único Gustavo Frigoto Carlos Ah RSF é aquele braço B da Do meinha Então Frigoto Vindo da Stocklight Fiz algumas provas Ano passado Espere resultados bons Esse garoto Tá pra aprender né Eric XP né Pra ganhar XP Exatamente Exatamente Agora Eric Von Drexler Tem uma equipe Que não vai ter XP Os cara vem pra disputar Título também Lubrax Podium Equipe Lubrax Júlio Campos E Felipe Massa Os cara vem pra Disputar Cara na moral Eu adoro A coerência Eu adoro a coerência Da frase de Rodrigo Virar Os cara vem pra Disputar Título Vem O Massa Se adaptou muito bem A Stock Quando correu aqui Nas corridas de duplas Sim Eu ainda Eu ainda Não acho Eu ainda não acho Que é pra tanto O Júlio Campos Já tem Tem alguma experiência Pô O Júlio Campos Tem muita experiência Nem compara Exatamente Nem compara Mas como o Massa Pegou a mão do carro Eu acho que ele pode Pode dar resultado Nisso aí Claro que é muito cedo Claro que Correr uma corrida De dupla é uma coisa Correr a temporada toda É outra Né Carlos Martins Mas Também estão pensando O Gigante Não crie expectativas No Zacaria Se você quiser criar Alguma coisa Nesse quesito Crie porcos Se não der certo Você tem Bacon Com Zacaria Só vai ter decepção Bacon é bom Cara mas O Júlio Campos Não precisa Não tem nem o que falar É O Júlio Campos Vem Vem forte Vem pra disputar Correndo por fora Pelo título Felipe é aquela coisa Cara a gente esperava Dele Quando terminou Fórmula 1 Na Fórmula E Ele não se encaixou Encaixou legal Numa prova Da Stock Mas meu Não cobre Nada de Felipe Não Não Na verdade Não é cobrança Não É uma expectativa Positiva Sim sim Ele não vai ser o Supra Sumo Igual o seu Rubens Que Vem e já Cravou o título Não Mas o Rubinho Penou em 2013 Também Rubinho Penou Procure o Ponto De Alba Mas foi em 2013 Também Pra depois em 2014 Se encaixar na categoria Pra terminar Os Chevrolet Carlos Martins A parceria De Andréas Matheus Com o Avogel Gabriel Casagrande Experiência De Sobra Piloto De Bom Calibre E o dono De equipe Mais gente boa Que existe Mauro Vogel Nossa Nem se fala Aliás O que tem De gente Gente boa É impressionante Na Stock É outro patamar Amiguinho E aquela E aquela coisa Gabriel Casagrande Também Coloque junto A Júlio Campos Correndo por fora Lutando por título Sim O Casagrande Há muito tempo Já também Ele é um piloto Postulante a título Know-how Por trás dele Vai ter Exatamente De sobra Concorda Eric E é o time do Matheus Né cara É o time do Matheus É o time do Matheus É assim como eu mencionei Que o Aqui Meinha Que o Rosinei É tipo a Penske Da 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 Stock O Matheus Ele é tipo o que? Um ganasco Uma ganasco Uma ganasco Ele é tipo Eu digo O Matheus É tipo Tipo assim São só os donos Das duas principais equipes Da Stock Sim Sim Se bem que tem muito mais equipes Chegando nesse pilotão todo Vamos para os Toyotas então Já vou começar com a primeira equipe Eric Von Draxler Da primeira Top Que é a full time Matias Rossi E Rubens Barrichello São duas full time É isso? Isso Mas vou começar com a principal Essa A full time É dispensa De apresentações E principalmente O 111 Né meu querido E principalmente O meu 117 Que fez a Stock Ser muito assistida Na Argentina Né Carlos Sim O fato Opa Tá meio com delay Aqui Fato Matias Rossi Vai mandar muito bem Aquela coisa Ainda mais um povo Que é Tão Mais aficionado Por corridas Que são os argentinos Que é aquela coisa De como se fosse Futebol Quando tem corrida Cara Matias Rossi Vai andar bem Seu Rubens Tem nem o que falar É Seu Rubens É um dos também Que assim Não tenho mais Coisa nenhuma Para provar Eu já Driblei um tumor No cérebro Eu já fui campeão Disso aqui E cara O que vier Para mim Nesse ano É lucro E conte com vitórias Dele Exatamente Só para passar Foi um negócio Que eu não passei São 30 pilotos Já confirmados Tem duas vagas Aberto São 32 vagas Permitidas No regulamento Tem duas ainda Em aberto Então pode ser Que alguma equipe Acerte aí De última hora É Equipe B Da full time O Carlos Rafael Suzuki Número bonito Número 8 E Tony Canaan Que vai andar No 48 Se esmou com isso É o mesmo número Que ele vai usar Na Indy Não É uma pequena Coincidência Ele vai usar O mesmo número Que ele vai usar Na Indy É Cara Duplinha legal Também Rafa Suzuki Que sempre Sempre dá Aquelas mordidas Ferradas E TK Sendo muito Feliz aqui Também É Vai ser feliz Aqui também E detalhe TK Há muitíssimo Tempo De volta Sim De volta Até a Brasília Sim Desde que ele O TK Eu só lembro dele Na época de kart Depois ele foi Para a Fórmula Lá fora Não Mas ele andou Foi Ford Ou Chevrolet Não sei qual das Fórmulas Que ele andou Para a Ford Mas Raríssimo Tipo Se achar alguma coisa De Tony Pilotando uma coisa Dessa Cara Você se aprofundou Numa deep web Da vida Concordo plenamente Eric E aí Cara O Tony É o Tony Né cara O cara Já tem Experiência Para dar e vender E na estoque Ainda mais Correndo temporada Completa Né Principalmente Quando não Quando não está Batendo Confeitando No calendário Lá Com a Indy Cara Está vindo aqui Está vindo Para ser feliz Está vindo Para cotizar Os outros também Velho É O piloto Quando fala em curtir Ele quer ganhar Eric Oi Lá vem o Andréas Matei De novo Agora com a sua Equipe principal A Ipiranga Racing Tiago Camilo E César Ramos Vixe Tiago Camilo Estão fortíssimo Prova Cara Tudo que for Amuleto Amuleto De sorte Para colocar No carro Pé de coelho Patuá Sal grosso Seca pimenteira Se ele quiser colocar Tudo isso De lastro No carro Coloque Por favor Sim Quem sabe assim Você leva o título TT Que caramba Bom Ahn O Carlos Oi MX Piquet Sports Nelsinho Piquet Sérgio Gimenez Olha Sérgio Gimenez Não precisa aprovar Mais nada Ele Em quesito Turismo Andou muito bem Em tudo Que é lugar Que ele andou Sim Exato Mas Nelsinho Se não andar bem É prova Que começa A curva descendente É Mas Nelsinho Ele ficou naquela fase Tipo o Nico Rosberg É que o Rosberg Se aposentou Nelsinho falou Ahn Não quero mais saber De estresse não Aparecer coisa lá fora Eu vou Mas vou curtir aqui É a impressão Que passa É Sim Sim Porque tem talento Para estar lá fora Programa fácil Sobrando Talento tem Talento tem Mas ele Ele está meio que Pegando o O espírito Piquet Da coisa Tipo Chega uma fase Que tipo Ah Dana-se Exatamente Aprendeu com o pai O Eric Vai lá Não Você vai Ah cara A Piquet É aquela Equipe Ouvinte Só para falar Estreante Assim como a Poli A Poli E a Piquet São estreantes Só para avisar Os ouvintes Sim Sim Tudo bem Tudo bem A apresentação Teve toda aquela Compa Na band Lá Com o carro Pilotado pelo Nelsão E tal Mas tipo Está ali para ganhar Experiência por enquanto Tudo bem Que tem o Nelson Piquet Que já andou de tudo Nessa vida E o Sérgio Jiménez Também já andou de tudo Nessa vida Está ali para ganhar Experiência É Vai ser no ritmo Deixar a vida me levar Para encerrar Eric Von Draxler A RCM Que seria tipo Uma equipe B Da Shell Porque os dois São patrocinados Pelo menos um deles É patrocinado Pela Shell Aliás já apresentou O carro É mais um Que tem que ganhar Título Ricardo Zonta E Bruno Batista Ah cara O Zonta Eu já não sei mais O que esperar dele Cara gente É boníssimo Só para dizer isso Não Assim Merece muito Um caneco Não Sim Mas tipo assim Nessa altura do campeonato Assim Já não sei Eu Fando eu Não estou Sim sim Estou falando do piloto também Não estou falando da pessoa Eu digo que ele merecia Já Assim Eu confesso Que eu já não sei mais O que esperar do Zonta Nessa altura do campeonato Porque já está Já está em nada Ele fez um 2020 Bem aquém do que se esperava Pois é Bem claudicante E o Bruno Batista Que quase foi Para as cocuias Com a covid Ano passado Se recuperou Voltou As pistas Carlos Martins E essa é a dupla Da RCM Redenção Para os dois Zonta Um 2021 Melhor E Bruno Mostrando Que Nada para ele Que bom Zonta Coloque-se Junto A Gabriel E Júlio Correndo por fora Por título Cara Tem tanta gente Que eu vou botar A categoria inteira Praticamente Correndo por fora Por título É muita gente Gente mas olha Esses três Três aí Por hora Correndo por fora Olha Com o carro que tem Lutando 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 francamente Cacá Daniel Ricardo Alan Codaíro Cesar Ramos Guilherme Salas Cesar Ramos Cesar Ramos Ano passado Foi uma gratíssima Surpresa Eu não sei Não dele Esse ano Eu acho que Não vai ser A mesmo conto De fadas Não hein Acho que volta Abóbora Ah não Cesar corre pra caralho Não não Inegável Inegável Mas Sabe aquela coisa Tipo Leicester da vida E dessa vez E dessa vez É o seguinte Cesar Você é o titular Da equipe É Não tem mais Sombra da Bia A Bia já Já tá se Redimindo em outros cantos Bia é pro Endurance Tomara que ela Bote isso na cabeça Que o lugar dela É no Endurance Porque ela se dá bem No tipo de carro Do Endurance Exato Povo Seguinte A gente espera Que dia 25 Comece o campeonato Não sabemos ainda onde Claro que Tendo novidades A gente divulga Hora do intervalo Daqui a pouco A gente volta Então A gente volta